Não Te Dois Não Te Dois Jamais irei te dar Já sofri, já chorei Muitas noites passei Numa mesa de bar Já sofri, já chorei Muitas noites passei Numa mesa de bar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O meu perdão me eu vou te dar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O meu perdão me eu vou te dar Nem que venhas de joelhos Perdão me eu vou te dar Nem que imploro-se todo o tempo Perdão me eu vou te dar Me fez sofrer demais Quis-me destruir E com o meu fracasso Só quis-se divertir Nem que imploro-se o meu carinho Jamais irei te dar Já sofri, já chorei Muitas noites passei Numa mesa de bar Já sofri, já chorei Já sofri, já chorei Muitas noites passei Numa mesa de bar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O meu perdão me eu vou te dar Não, não, não Não, não Não, não, não O meu perdão me eu vou te dar Não, não, não O meu perdão me eu vou te dar Legenda por Sônia Ruberti